Então vamos falar sobre os supostos milagres de Sai Baba. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Aqui eu tento mostrar como algumas das coisas que nós achamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica, um número de hipnose. E hoje eu vou falar sobre o guru indiano Sai Baba. E lembrando que a ideia aqui não é criticar a fé de ninguém, cada um tem direito de acreditar no que quiser. Mas quando notoriamente alguém está usando um truque para se aproveitar da fé dos outros, eu acho que cabe sim a gente comentar sobre o assunto. Então vamos lá, Sai Baba, seu verdadeiro nome é Satyanarayana Raju, nasceu em 23 de novembro de 1926. E aos 14 anos se auto-intitulou como a reencarnação de Sai Baba Shirdi, santo de Shirdi, que faleceu em 1918. Em 1944 ele fez a sua primeira aparição como sábio. Ele ficou muito conhecido pelos seus milagres, que envolvem aí materialização de coisas, teletransporte, precognição, que é a habilidade de prever o futuro, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, e até levitação. Porra! Tudo isso? Mas, como você já pode imaginar, muitos desses milagres se mostraram ser apenas truques de mágica. É visível que ele fazia truques de mágica e dizia que eram coisas sobrenaturais. Inclusive, se você ver o Sai Baba se apresentando, ele em cena, digamos assim, você vai ver que é muito semelhante à apresentação de um mágico. Repare, na relação que ele tem com a mesa dele ali, onde ele tanto dispensa coisas, como pega secretamente objetos, o desvio de atenção, a movimentação, parece muito um show de mágica ou não parece? Dá uma olhada aí e fala o que você achou. Ele não tem jeitão de mágico? Ele não tem jeitão de mágica. Em 1973, um pesquisador psíquico chamado Erlendor Haradilson começou uma pesquisa sobre o Sai Baba. E Sai Baba sempre se recusou a repetir os seus milagres em ambiente controlado, o que é meio que o modus operandi dos charlatões. Eles nunca aceitam ser testado. Quando a pessoa se recusa a ser testado, você já pode colocar um pé atrás, porque provavelmente é um charlatão. Tá, mas e os milagres do Sai Baba? Qual que é o truque por trás dos milagres? Bom, Sai Baba fazia basicamente dois truques. Materializar cinzas nas mãos das pessoas, ou seja, mostrava a mão vazia, esfregava e materializavam-se cinzas. Cinzas se materializavam do nada. Como que ele fazia isso? Ele tem uma cápsula, tipo essa, tipo de remédio mesmo, e ele escondia essa cápsula no meio dos dedos. Tanto que quando ele tá mostrando a mão vazia, nunca é realmente a mão vazia assim, como um bom mágico faria. É com a mão fechada, né? Porque tá escondendo alguma coisa. É sempre assim. E aqui é uma cápsula cheia de cinzas dentro. Aí é só ele apertar, espremer, ó, e as cinzas aparecem. Do nada. Sai Baba também é muito famoso por materializar objetos de ouro. Correntes, relógios, pulseiras. Sempre mostrava a mão vazia e materializava alguma coisa. Mas, na verdade, ele realmente não mostra a mão vazia antes de materializar. O que ele faz sempre é pegar secretamente esse objeto de algum lugar. De onde? Bom, daquela mesma mesa que é mostrada naquele primeiro vídeo que eu passei, da própria cadeira de rodas dele, tem compartimentos secretos. Então, ele tá aqui com a mão vazia o tempo todo, em algum momento ele só coloca a mão aqui na cadeira, já pega o objeto, daqui a pouco balança a mão, e o objeto se materializa. Tem um vídeo que ele pega o objeto secretamente em uma bandeja que o assistente dele está segurando. E aí E aí E aí E tem muitos vídeos dele também que dá pra ver Que ele tá sempre com um monte de papel na mão Que eu não sei se são cartas, eu não sei o que é aquilo Por quê? Porque ele pode segurar aqui o objeto que ele vai materializar E segurar as cartas junto E aqui ele fica numa posição natural Aí é só trocar de mão o objeto As cartas, né? E materializar o objeto As cartas são justamente pra esconder Que ele tá segurando alguma coisa Que ele tá segurando E também tem uma coisa Um vídeo no qual ele materializa Muitas cinzas de dentro de um vaso Balança o vaso, não tem nada dentro Depois começa a cair cinza Depois balança vazio de novo Começa a cair cinza de novo Aquele vaso é literalmente Um objeto de mágica Um aparelho de mágica Aqui é a primeira carga de cinzas Então cai tudo que tá aqui e esvazia Só que aqui ó Nesse outro compartimento Também tá lotado de cinza Então depois que esvazia essa primeira carga As cinzas passam daqui pra cá Enche de novo E ele retira uma segunda carga de cinzas Depois balança vazio de novo Depois vai enchendo de novo E aí faz várias vezes Ele consegue recarregar esse compartimento aqui várias vezes É literalmente um vaso de mágico É um objeto de mágica Tem uma versão muito parecida com esse vaso Que vários mágicos usam em festas infantis Ou seja, além de serem truques de mágica Não são bons truques de mágica São truques muito simples de mágica Só que as pessoas sedentas de vivenciar o milagre Acabam acreditando naquilo Não porque estão tão bem feitos Que convencem as pessoas Não Porque elas querem acreditar Um ex-membro chamado Harry Sampa Denunciou com que funcionava a organização do Saibaba por dentro Ele conta que uma vez Tinha um casal de velhinhos Que tava em um hotel Que o Saibaba estava lá Fazendo um culto Sei lá como chamar isso E o Saibaba passou por eles Esse casal de velhinhos estava na primeira fila Aí o Saibaba parou neles E falou Olha, sua filha e seu genro Sofreram um acidente Mas eu salvei a vida deles Quando acabou o culto Os velhinhos saíram E ligaram pra eles E descobriram que eles estavam no hospital Que tinham sofrido um acidente Mas que já estavam bem O que realmente aconteceu? O genro e a filha desse casal Sofreram um acidente O pessoal do hospital Ligou pro hotel Pra tentar achar esse casal de velhinhos Pra avisar que eles haviam sofrido um acidente A informação chegou até o hotel Do hotel chegou até os assistentes do Saibaba O assistente do Saibaba Informou o Saibaba Que ao invés de chegar lá nos velhinhos E dar a notícia Não Fez parecer que foi uma revelação Sobrenatural Ele pegou essa informação que ele obteve E usou pra fazer parecer Que teve uma informação vinda do além O nome disso é leitura quente Isso acontece em vários tipos de culto Eu tenho informações sobre os fiéis Que eu pesquiso em redes sociais Em cadastro dos membros da igreja Alguma coisa assim E aí eu faço parecer que é uma revelação divina O nome dessa técnica eu vou repetir É leitura quente É uma das principais ferramentas Usadas por charlatões Tem vídeo sobre o tema aqui no canal Vou deixar na descrição também Lembra que eu falei que Saibaba Também era conhecido por precognição Ou seja, prever o futuro Bom Pelo menos sobre a sua morte Ele falhou miseravelmente na previsão Ele havia previsto que iria morrer com 96 anos E gozando de muita saúde Mas morreu 12 anos antes E 6 anos antes da sua morte Já estava muito mal de saúde Já estava até incapacitado Então pelo menos nesse caso Ele errou miseravelmente na sua previsão E se tem uma coisa boa É que onde tem um charlatão Tem um mágico para desmascará-lo Teve um mágico chamado Sarar Que foi uma reunião do guru E nessa ocasião Saibaba estava materializando bombons E distribuindo para as crianças Doces, né? Do mesmo jeito que ele materializava Objetos de ouro Aí o mágico viu Ficou prestando atenção Na outra reunião Ele voltou E quando o Sarababa materializou um bombom E entregou para ele Ele materializou outro E entregou para o Sarababa Obviamente ele foi expulso da reunião E foi proibido de voltar para lá O que eu acho engraçado É porque às vezes Ele materializava ouro E às vezes materializava bombom É muita discrepância Ao ser perguntado pelo assunto Sarababa apenas disse Às vezes sai ouro Às vezes Sarababa Quando o Sarababa morreu Ele já não tinha mais tantos fiéis Já muitas pessoas Já não acreditavam nele Assim, por conta De ter sido desmascarado Tantas vezes E para coroar aqui A história dele Ele também foi acusado de Rapazes Crianças Adolescentes Ou seja Tipo é o João de Deus Da Índia A gente tem o João de Deus Oficial O João de Deus De Fortaleza E o Sai Baba É o João de Deus Da Índia A velha combinação de Fé Charlatanice E Então é isso pessoal Gostaram desse vídeo? Inscreva-se Se você ainda não for inscrito Deixem um like aí Para ajudar o YouTube A impulsionar Esse vídeo E continuem Seguindo o conselho Daquele homem Que veio do céu Não materializou nada Mas deixou uma mensagem Muito importante Para a gente O ETB Lu Busquem conhecimento Transcrição e Legendas Pedro Negri